Reunido em sessão extraordinária, o Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento da Rússia, aprovou o uso das Forças Armadas em território ucraniano. Os senadores ressaltaram que a medida é para proteger os cidadãos russos no país vizinho. Em comunicado, o Kremlin informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia pedido ao Parlamento a autorização das Forças Armadas no território da Ucrânia até a normalização da situação política. Os senadores também pediram a Putin que convoque para consultas o embaixador da Rússia nos Estados Unidos por considerar que o presidente americano, Barack Obama, havia cruzado a linha vermelha e humilhado o povo russo, indicou o vice-presidente da Câmara Alta, Yuri Vorobev. Obama declarou nesta sexta-feira que qualquer intervenção militar na Ucrânia teria um custo. Na Crimea, a República Autônoma da Ucrânia, onde mais da metade da população é descendente de russo, a situação é tensa. Uma tropa de elite tomou o controle do parlamento. Segundo o site americano Daily Beast, citando fontes em Moscou, estes homens são membros de uma sociedade militar privada contratada pelo governo russo para proteger suas tropas na Crimea. Mas para as autoridades ucranianas, não há dúvidas de que são militares russos da frota do Mar Negro, sediada em Sebastopol. A Federação Russa lançou um ataque armado contra nosso país. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir neste sábado para uma segunda rodada de consultas sobre a crescente tensão na Ucrânia.